Olá, meus queridos amigos, eu hoje venho falar sobre oito motivos pelos quais nós devemos usar óleos essenciais. Então, o primeiro vai-nos ajudar a nível mental, em que nós conseguimos, através de um óleo essencial, não é? Estarmos mais conectados, mais conscientes do que se passa na nossa mente e, ao mesmo tempo, conseguimos mudar, ajuda-nos a mudar padrões de pensamento, que têm repercussões, não é? Na nossa vida, nas nossas experiências. Portanto, conseguimos estar mais em sintonia connosco próprios e, além disso, para quem faz meditação, também vai ajudar a relaxar a mente, a enraizar-nos a estar mais aqui e no agora. O segundo motivo é a nível físico. Vai-nos ajudar a nível físico. Se nós temos uma dor muscular, se nós temos um problema de pele, se temos uma cicatriz, vai ajudar a regenerar a pele, vai-nos ajudar a relaxar os nossos músculos, quando temos uma dor, por exemplo, com uma dor de dentes, também vai ajudar a relaxar, a adormecer essa dor. Ajuda-nos de várias formas a nível físico, em que nos vamos sentir muito melhores com o nosso corpo também. O terceiro motivo é a nível espiritual. A nível espiritual, os óleos essenciais também nos ajudam a ver para além do racional. Conseguimos estar mais conectados com a nossa intuição, isto depende dos óleos que estamos a utilizar, não é? Mas muitos deles nos ajudam a estar conectados com a nossa intuição, com a nossa verdadeira essência, com o nosso verdadeiro propósito de vida. Portanto, vai-nos aliar também ao nosso espiritual. No quarto motivo é o aspecto emocional. Os óleos essenciais ajudam-nos com as nossas emoções. Conseguimos libertar de emoções que não nos fazem viver o melhor de nós. É normal, pronto, nós estamos aqui e somos humanos, é normal nós vivenciarmos todo o tipo de emoções. Mas não é muito mais gratificante quando nos sentimos com a energia mais elevada, mais amorosa, em que sentimos mais em sintonia com a alegria, com a autoestima, com o amor próprio. Ele vai-nos ajudar a resgatar o melhor de nós, mesmo a nível das emoções. Portanto, este é o quarto motivo. O quinto motivo é, vai-nos ajudar a reforçar o nosso sistema imunitário. Vamos ficar com o nosso sistema imunitário muito mais fortalecido. E porquê? Porque um óleo essencial, o que é que significa? Se vocês não sabem o que é que são óleos essenciais, eu já fiz um vídeo a falar sobre isso, a explicar e eu vou deixar aqui esse vídeo. Mas um óleo essencial é o sistema imunológico da planta, do fruto. Seja o que for, vai ajudar a proteger essa planta contra bactérias, contra invasoras que não ajudem com que essa planta viveu no seu melhor. E então, o que faz com a planta? Vai fazer connosco. Quando nós utilizamos óleos essenciais, isto aumenta aqueles que nos ajudam a fortalecer o nosso sistema imunitário, é muito mais difícil nós nos constiparmos. Não quer dizer que nós não apanhamos uma gripe, ou seja, o que for. Mas já existem vários casos, várias experiências de crianças que andavam sempre constipadas e naquele ano não apanham uma constipação, não apanham uma gripe. E também com os adultos. Portanto, vamos nos sentir muito melhor connosco próprias, não é? Na sexta dica, vamos também ganhar poder pessoal. Porque ao sentirmos mais em controle da nossa saúde e sentirmos melhor connosco próprias, sentimos que estamos no bom caminho, que existe aqui uma solução, que existe luz no nosso caminho. Que nós não fomos feitos para degenerar. Pronto, nós podemos envelhecer, não é normal, com a idade. Mas não quer dizer que não tenhamos qualidade de vida. E começamos a ver que realmente existe essa hipótese. Que é maravilhoso, não é? No sétimo motivo, é que não estamos a utilizar químicos artificiais. Porque ao utilizarmos uma química artificial, não estou a dizer que eu sou contra os medicamentos, não é? Porque dependente do que nós precisamos, por vezes pode ser que nós precisamos de um medicamento, não é? Seja por uma dor mais aguda, seja por uma operação, seja o que for, não é? Quando estamos mesmo em casos graves, e seja o que for, é um aliado. Pronto, os LCCs são um aliado também dos medicamentos artificiais. Mas, ao não estarmos a utilizar algo artificial, o que é que quer dizer artificial? Que não é algo verdadeiro. Que não está em sintonia com o nosso corpo. O nosso corpo, quando recebe algo artificial, algo químico, sintético, ele vai reclamar de alguma forma. Pode ajudar naquele sintoma, mas vai prejudicar noutra parte do nosso organismo. Porquê? Porque é artificial. Não está em sintonia com o nosso corpo. Como o óleo essencial, que é natural, que vem da natureza. O oitavo motivo por que me faz utilizar os óleos essenciais, é porque economizo. É assim, para as pessoas que não utilizam óleos essenciais, ou que não utilizam há muito tempo, se calhar ainda não podem estar ainda muito cientes daquilo que eu estou a dizer. Mas, com o tempo, vão ver que realmente estão a economizar. Porque, para já, cada garrafinha de óleo essencial tem aproximadamente 250 gotas. E, se formos a ver, independente dos óleos essenciais que nós estejamos a utilizar, mas, cada gota vale cêntimos. E, além disso, para as coisas básicas, como constipações, gripes, problemas de pele, assim, coisas mais básicas, eu não preciso de me dirigir a um hospital, a uma farmácia. E não estou aqui a sugerir que vocês façam isso. Isto é a minha experiência pessoal. Eu também não sou médica, não é? E também, não digo que seja importante ir ao hospital, ir a um profissional. Mas, pela minha experiência, vou estar menos nesses sítios, não é? Em hospitais, que eu nunca gostei de ir. Sou sincera, não é? Quanto é que ser, tem que ser. Mas, consigo estar no meu espaço, na minha casa, que é mais confortável. E não tenho que me dirigir ao hospital, não vou gastar gasolina, por exemplo. E, alguns medicamentos também são caros. Portanto, isto é uma questão de nós vermos as nossas prioridades. E, se nós queremos investir na nossa saúde, ou não. Porque, depois, ao ter um kit, não é? Geralmente, se nós compramos o kit, temos ali, praticamente, que dá quase para tudo. E, investimos na altura, mas, aí, depois vai-nos beneficiar futuramente. Mesmo a nível económico. E, a nível do nosso bem-estar, na nossa comodidade. Portanto, este é o último motivo, não é? Existem muito mais, com certeza. Mas, este é o último motivo que eu vos deixo hoje, que me faz utilizar óleos essenciais. E, assim, me despeço, meus queridos amigos. Se vocês gostaram deste vídeo, agradeço a qualquer quem goste. Se subscrevam o canal. Se gostam deste tema, partilhem, comentem. E, até ao próximo vídeo. Mas, sempre com muito amor no coração. E, um grande beijão. Tchau! Altos beijinhos. Tchau, tchau.